E os aplicativos para o transporte exclusivo para mulheres avançam pela região. Depois de Rio Preto, agora é a vez de Presidente Prudente contar também com esse tipo de serviço. Trabalhar como motorista foi a alternativa de fonte de renda para a Ângela, mas por algumas vezes passou situações um tanto constrangedoras, principalmente com homens. Um rapaz que entrou meio assim alterado por causa de bebida, né? Começou com certas conversas assim que não deve ser feita, mas de boa eu consegui manter uma postura legal, ele acabou se acalmando. Uma novidade que chegou a Prudente caiu como uma luva para ela. Um aplicativo de celular de transporte específico para mulheres. O Bela Dona, ela foi uma das primeiras motoristas. É um aplicativo que deu uma possibilidade da gente interagir muito com a passageira, sabe? São conversas saudáveis, são conversas do dia a dia. A gente vira até psicólogo às vezes, sabe? Porque às vezes vem, conversa, a pessoa está chateada com alguma coisa, acaba desabafando com a gente. De olho no trânsito e no aplicativo, as corridas chegam a todo momento. A Gilza é uma das clientes, instalou o app e adorou o serviço exclusivo. É bem tranquilo e eu recomendo, porque eu tenho várias amigas também que precisam usar, e inclusive eu uso à noite e elas têm medo de usar à noite, né? Então eu recomendo. A diarista que entra bem cedo para trabalhar e gosta de pontualidade, abandonou o táxi que costumava pegar. E é uma viagem tranquila, porque eu já tive vários problemas com o táxi, né? Então a gente entrando, ela já pergunta qual é o melhor percurso. A gente fala, elas aceitam numa boa. A novidade no Oeste Paulista foi idealizada por duas prudentinas. Uma das sócias, a Simone, já era motorista e sempre preferiu as madrugadas para trabalhar. Sempre conviveu com a insegurança e as reclamações da mulherada que transportava pelo caminho. É uma insegurança da própria mulher. Se sentem mais à vontade pegando a motorista mulher. E a motorista mulher também gosta de trabalhar à noite, fica mais tranquila trabalhando com passageiras mulheres. Não tem perigo de nenhuma surpresa. Foram três meses de planejamento até que o Bela Dona nasceu em dezembro do ano passado. E homem só anda acompanhado de uma mulher. Para as sócias, a ideia que virou o negócio surpreendeu tamanha a proporção que o aplicativo ganhou em tão pouco tempo. Tanto que diariamente o número de passageiras e motoristas interessadas só tem aumentado. Em pouco mais de um mês, elas já têm registro de quase mil passageiras cadastradas e mais de 30 motoristas. Uma crescente que está até assustando um pouquinho. Aumentou muito nossos clientes, nossos motoristas. Chamadas diárias estão bem boas. Aumentaram bastante, graças a Deus. Já passou de 10 a média de corridas por dia e com precinho camarada mínimo de R$ 5,70. A expectativa de continuar crescendo aumentou, dada a atual demanda de serviço e melhor ainda com o início das aulas nas faculdades. O nosso ponto aqui em Prudente são as faculdades e atender as meninas das faculdades, das três maiores faculdades de Prudente.